Como a noite espera pela luz do ar Como a manhã espera pelos raios do sol Como o deserto clama pela chuva A minha alma espera pelo teu amor Senhor, te quero como mel 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 Faz-me beber dos teus rios Renove em mim teu espírito Transporte o meu coração do teu amor Faz-me beber dos teus rios Renove em mim teu espírito Transporte o meu coração do teu amor Senhor, te quero como mel 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 Para algum dia encontrar Como o naufrago deseja a salvação Alcançar Como o veleiro espera que o vento sofre o mar A minha alma espera pelo teu amor Senhor, te quero como mel 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 Faz-me beber dos teus rios Renova em mim teu espírito Transporte o meu coração Do teu amor Faz-me beber dos teus rios Renova em mim teu espírito Transporte o meu coração Do teu amor Senhor, te quero como mel 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 Senhor, te quero como mel